O Jogo Começa Agora O capitão dos Cazaques, Ashkat Tagybergen, vai querer servir de inspiração um dos adeptos muito expectantes. Internacional, há 10 anos, o jogador de 33 é dotado de uma grande capacidade de liderança. Longe dos relevados, a sua mulher e ele são proprietários do A8, um restaurante situado em Astana, a capital do país. O que eu disse, nós nos sentimos em casa. Nós nos sentimos em grandeza, pessoas, nos sentimos em casa. Mas em casa, nós nos sentimos em casa. Então, eu saímos para o dia. O primeiro dia, o dia chegou em casa. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. Agora, vamos nos sentimos. Eu, você, você, o meu nome é o meu nome. e a gente tem que falar de nós. Então, ele é o segundo o nosso amigo. O que é o primeiro lugar? Atau o primeiro lugar, ele é o Loft. O primeiro lugar, o nosso ataiu é o seu poder. O Loft foi. Depois que eu... Eu vou falar um dia em um dia, ele me diz que ele é um A8. A8 é um do que ele é as queira. É a A8. A popularidade de Taghi Bergen não surpreende. O jogo ao frente à Dinamarca na segunda jornada foi nomeado para o prémio Puskas de melhor do ano. E depois de ter ganho 4 de 6 jogos, a sua seleção já amelhou mais pontos numa fase de qualificação europeia do que nunca. Após já ter garantido pelo menos a participação no play-off, a possibilidade de marcar presença numa grande competição pela primeira vez parece muito real. Liga Portugal 2 Liga Portugal 2